A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A maior prova de amor foi mostrada na cruz. Na cruz brilhou a nossa esperança de salvação. Na cruz foi provado com sangue o quanto que Deus ama você, o quanto Deus ama cada um de nós, independente daquilo que você tenha feito. Na cruz estávamos perdidos por conta de nossos pecados, mas na cruz Jesus veio nos salvar. Ele pagou o preço de nosso pecado. Por isso eu venho falar para você, entregue sua vida a Jesus hoje, antes que seja tarde demais. Amém. 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 Amém.